Amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, estou chegando com vocês na manhã da quarta-feira, 26 de setembro, é isso mesmo? 26 de setembro de 2018, o ano está indo embora, mais um ano que entra aí na sua reta final, realmente passou a gosto, vai que vai. Programa, você já sabe, Operação Rescaldo, da live de número 30, realizada ontem à noite, que evento maravilhoso, que orgulho que é estar na presença da família MJG, aqui na internet, no Youtube, né? Momento onde nós tivemos a oportunidade de debater três dos nossos quatro assuntos, nós discutimos então a barreira psicológica dos 100 mil quilômetros rodados num carro, Vimos que não há uma relação efetiva entre a quilometragem, o estado de conservação e as possíveis problemáticas que o carro vem a apresentar Considerando quem milita no mercado de usados, onde você vai encontrar preços evidentemente mais convidativos do que o zero quilômetro, é um preceito fundamental A depreciação que muitas vezes já passou o seu pior momento, nós debatemos também a questão do câmbio automático, de fato, o câmbio automático, a oferta de câmbio automático no Brasil melhorou muito Hoje é uma obsessão de muitos usuários e com certeza o câmbio manual tem perdido muito espaço, o que é uma pena, a gente manifesta isso abertamente É uma pena porque o câmbio manual, para quem gosta de uma dirigibilidade mais esportiva, oferece algo que mesmo os automáticos com o Tiptronic não dá a mesma sensação Mas enfim, abordamos este aspecto, discutimos também a questão da garantia de fábrica, é uma questão de perfil A imensa maioria das pessoas que compram um carro zero quilômetro procura por tranquilidade, procura por não ter dores de cabeça durante o período que estiver com determinado automóvel A gente sabe muito bem que é um argumento que muitas vezes não se realiza na prática, né? Você tem pessoas que compram um carro zero e acabam tendo muito mais problema do que quem comprou um usado consciente Fez uma revisãozinha bacana de entrega e está feliz da vida com o seu usadinho Mas enfim, são conceitos que vão sendo tomados como verdade, a gente teve oportunidade de debater Não tivemos tempo para entrar na polêmica regionalizada, né? As nacionalidades do automóvel, então o carro francês tido e havido como problemático, como um mico O carro japonês, pelo contrário, hoje no Brasil é o paradigma da confiabilidade, da resistência, do pós-venda e da revenda Também vamos falar sobre a Fiat e a sua histórica dificuldade em lidar com segmentos mais luxuosos A Fiat se notabilizou em grande parte do mercado onde ela milita ou já militou como uma marca de carros de entrada Até um certo limite de preço não muito elevado E nós temos aí a oportunidade de discutir esses assuntos com mais alguns outros assuntos numa próxima oportunidade A live número 30, ela demonstrou para nós mais uma vez Para mim não é surpresa nenhuma e é aquele misto de felicidade por realizar um trabalho de uma maneira eficiente Mas também um misto de tristeza, entra nesse meio aí uma tristeza indisfarçável Com o fato de que realmente nós vivemos num país onde a ignorância campeia E a internet é algo que me chama a atenção Vamos dar aquela ajeitadinha tradicional aqui para enquadrar melhor E como que a internet no Brasil, ela manifesta, ela torna exponencial Ela evidencia isso com uma clareza constrangedora, né? Você entende o porquê que existe tanta gente desempregada Tanta gente que se alarma por qualquer coisa Tanta gente que não consegue manter o nível de uma discussão Quando você tem um programa como o nosso Uma situação que a gente esclarece durante toda uma semana Quais são as regras que vão nortear o nosso trabalho E você observa que o brasileiro médio e infelizmente vários brasileiros médios Por quaisquer motivos, como eu expliquei ontem Às vezes a pessoa concorda com uma ou outra coisa que eu diga nos meus vídeos Não é que essa pessoa tenha o entendimento de mundo que eu tenha Até porque muitos de vocês certamente em determinados assuntos da vida Tenha uma visão de mundo diferente da minha Isso é natural e é louvável A questão é que quando o brasileiro médio Essa pessoa que infelizmente, né? Não é rotulada mundo afora por acaso Essa pessoa que tem preguiça de pensar Tem preguiça de ler Você sabe que brasileiro que lê manual de carro É uma mínima parcela da nossa população, né? E quando você vê a live tão bem explicado antes da realização dela Qual é o argumento? Qual é a lógica dos debates? E a gente no início da live também explica algumas coisas É pra quem não se enquadra naquelas condições que eu estou prevendo Fica lá tranquilinho no seu canto assistindo numa boa Sem problema nenhum Sem atrapalhar ninguém Mas eles não conseguem Então nós... O extrato dessa live número 30 São sete bloqueios de indivíduos Que não precisariam ter levado esses bloqueios Se tivessem uma coisa chamada bom senso Se tivessem uma coisa, como disse o querido André Leal Chamada desconfiômetro Eu não consigo conceber como pode uma pessoa adulta Ter esse tipo de comportamento É uma lástima sem tamanho E disso tudo Disso tudo Embora a gente soubesse Que fazer a live no Canal 1 Implica nesse tipo de situação Devido a quantidade de gente Que está ali de alguma forma Mas o saldo da live é extremamente positivo Inclusive porque esses camaradas não tem mais a possibilidade De participar de nenhuma discussão De mandar nenhum tipo de comentário Embora, como eu já disse outras tantas vezes A política do YouTube A preocupação do YouTube não é essa E nada impede um cidadão de criar Quantas contas quiser Num Google da vida E tentar perturbar De uma forma ou de outra Eu quero agradecer A família MJG Pela oportunidade Nós ontem tivemos uma audiência A vantagem, o lado positivo do Canal 1 É que efetivamente a audiência Ela se torna muito maior Numericamente falando Mas a qualidade de fato está aqui Com as pessoas Nós recebemos aí novas assinaturas Vamos aguardar se os novos assinantes Vão deixar os seus números Para que possam ser incluídos no grupo do WhatsApp E participar das nossas discussões em tempo real Que vão acontecendo ao longo do dia Nós temos nessa semana Nós estamos acabando O mês de setembro Então nós temos algumas questões de mercado Para discutir Eu infelizmente acabei vendo Hoje aí pela manhãzinha Uma dessas reportagens, artigos, matérias Pseudo-jornalísticas Num daqueles sites tenebrosos Que é uma propaganda descarada e mal feita Na tentativa de enaltecer o Yaris E aí a gente vai fazer um vídeo depois Ainda hoje ou amanhã Para poder debater isso com vocês É isso Live 30 Sucesso absoluto Pudemos discutir todos os assuntos De uma forma intensa De uma forma participativa Os assinantes deixando os seus depoimentos As suas experiências pessoais E nós não esgotamos o assunto Sempre é bom lembrar Que uma das minhas pilastras de raciocínio É que você não esgota um assunto tão vasto Tão amplo, tão polêmico Com um programa, com uma live Essas discussões Elas provavelmente serão retomadas Em outro momento Algumas mais próximo Outro um momento mais distante Porque são situações Que acontecem no nosso dia a dia E quero agradecer as perguntas Porque elas permitem que a gente direcione O debate naquilo que é A maior necessidade de vocês E a gente se vê no próximo vídeo No próximo programa Sempre com muita alegria O calor monumental Voltou aqui a Bauru Aliás, uma coisa curiosa Ontem eu comentei sobre o calor Quando terminava a gravação da live Caiu uma chuva espetacular Aqui em Bauru Já era quase 11 horas Quando terminamos Só que o calor Está aí firme e forte de novo E vamos ver o que será Dessa quarta-feira De qualquer forma Vamos para a luta Para a batalha Para a guerra E estão abertos aí Os espaços de opinião De discussão Número um, né Em inteligência Em qualificação E infelizmente Algumas pessoas mostram Pelas atitudes Pela postura Porque o problema maior Eu já disse isso Milhões de vezes E tive a oportunidade De ver isso Milhões de vezes na vida O problema não é financeiro O problema é de postura O problema é de caráter De bom senso O dinheiro Nada nessa vida É tão rotativo Quanto o dinheiro Hoje você pode estar Mal das pernas Amanhã você se recupera Você consegue uma situação Que você nem imaginava O maior problema das pessoas É de postura É de procedimento na vida É de entender que na vida Existem regras E que nos lugares Onde você bota os seus pés Muitas vezes as coisas Têm regras Não é tudo uma zona A casa da mãe Joana Onde cada um entra E faz o que quer E todas essas situações Mostram Que falta birço Falta vergonha na cara Para esse pessoal Ok? Então vamos que vamos E a gente segue Aqui no serviço de vídeos E vamos debatendo aí Os próximos passos De que maneira nós vamos Nós vamos abordar Os itens que faltam Do Atropelando Mitos Que demorou Para começar a acontecer Mas surgiu num formato Delicioso E aí junto de vocês Eu quero saber Como que nós devemos Continuar Falando sobre os regionalismos E outros mitos tais aí Que surgem Na nossa argumentação No dia a dia Agora sim Um grande abraço E até a próxima